Programa Conexão Verdade, Rádio Web de Didi Galvão, conversa agora com o Presidente da Câmara de Vereadores, Ramissei Sobreira. Presidente, estamos há poucos dias da eleição da Câmara Municipal, o senhor é candidato à reeleição, como se encontra o clima entre os pares? Boa tarde, Didi, boa tarde amigos ouvintes da Rádio Web, blog Didi Galvão. Didi, antes de mais nada, precisa a gente esclarecer que essa candidatura nossa, ela não é algo imposta, não é porque eu sou presidente hoje que eu quero ir para a reeleição a todo custo, não é esse o aspecto. O que está sendo colocado em jogo é a manutenção de um trabalho que tem dado certo na Câmara, que tem feito o Legislativo realmente trabalhar para fazer com que conquistas sejam alcançadas para o povo de nossa cidade. E a gente, a partir desse entendimento, um grupo que foi constituído, um grupo dentro do Legislativo, que tem pessoas integrantes do grupo, se há situacionistas no âmbito municipal, bem como oposicionistas também, esse grupo, esses integrantes entenderam que a gente deve dar continuidade. Eu, inclusive, coloquei à disposição a condição da vaga de presidente para qualquer um do grupo, a gente discutiu isso aqui com amplitude e o entendimento foi um só que o trabalho deveria ser continuado, sendo conduzido por minha pessoa, portanto, eu estou sendo um soldado nesse processo, convidado para a gente poder dar andamento a esse processo novo de fortalecimento do Poder Legislativo e de conquistas de ações para o nosso município. O trabalho que foi exercido nesses últimos 18 meses, credibiliza o grupo para permanecer à frente do Poder Legislativo? Eu acredito que sim. A gente está fazendo uma série de ações, emendas foram conquistadas, ações como liberação de água no Riacho Grande, a partir também da intervenção direta da Câmara de Vereadores, um trabalho incansável e diversas outras ações. Se você tem ideia, só o grupo de oposição dentro de Cabrobó, através de emendas parlamentares, conseguiu colocar aproximadamente 3 milhões de reais em nossa cidade, sendo destinado para a saúde, para o esporte, através do quadro poliesportivo, que está para ser instalado na Ilha de Assunção, poços, aguadas, tratores, enfim. E além do grupo de oposição, alguns situacionistas também conquistaram boas ações para o nosso município. E tudo isso fruto do trabalho que a gente, a maneira que a gente implementou o trabalho nessa casa. Além disso, a gente tem sido vigilante também, aqui na questão da legislação, nas propostas legislativas encaminhadas pelo Executivo. Uma prova disso foi a devolução do projeto que previa a cobrança da taxa de esgoto. A gente, de pronto, não aceitou a proposta do prefeito. O prefeito queria cobrar 100% de taxa de esgoto em cima do que entra de água. Então, se o cidadão pagava 50 reais de água, ele tinha que pagar, além da água, 50 reais de esgoto. A conta que vinha, a fatura da Compesa, teria que vir, viria no valor de 100 reais. Então, a gente devolveu esse projeto, porque a gente entendeu que é um projeto impopular. Então, a gente está vigilante, está discutindo temas importantes, tem que ser fiscalizado com frequência essa questão da saúde. Então, eu acho que o Poder Legislativo, ele tem trabalhado e eu não tenho dúvida que o trabalho realizado foi muito proveitoso. E falando também da questão da mudança realizada aqui na estrutura física, mesmo com dificuldade, a gente conseguiu promover algumas alterações que, de certa forma, fizeram com que o prédio da Câmara, o ambiente de trabalho, ele se tornasse mais adequado e mais digno com o que representa um poder realmente. Então, a gente fez uma mudança no plenário, o plenário todo adaptado. A gente está com previsão de inaugurar a Sala da Cidadania também, que já está pronta. Enfim, a gente tem realizado uma série de ações para fazer com que realmente o Poder Legislativo, em todos os aspectos, ele seja realmente o que ele é, que é representar bem a população, fazendo com que o povo se sinta representado. Esse grupo com o qual o senhor atribuiu algumas ações para o município, ele hoje é composto com quantos vereadores? Olha, eu acredito que todos os vereadores trabalham muito por nossa cidade. Cada um, de sua forma, corre atrás para resolver uma ação, para conquistar um projeto para a cidade. Mas eu destaco que esse grupo de oposição composto hoje por cinco vereadores, ele tem atuado de uma forma incansável e também buscando interação com os demais, com os demais vereadores. E essa nossa linha e essa nossa forma de trabalho, ela tem feito realmente com que as ações cheguem para Cabralbó, independentemente de ser oposição ou situação. E, independentemente de trazer através da Prefeitura ou não. Por exemplo, muitas ações que nós conquistamos, que o grupo de oposição conquistou, veio diretamente para a Prefeitura, porque a gente entende que, apesar do Prefeito ser adversário político nosso, o município é um só, a Prefeitura é uma só. E ela é quem é o ente responsável pela execução dos serviços públicos. Então, não há problema em a gente conquistar uma ação e trazê-la para ser executada pela Prefeitura. Então, eu faço aqui esse registro novamente, de que, apesar de sermos oposição ao governo municipal, nós entendemos que as ações, elas não podem ficar à margem da sociedade e, se ela tem que vir pelo município, a gente está trazendo realmente pelo município.